Olá, minhas anjas! Mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje eu vim trazer para você explicações, maiores explicações sobre a tendência que me conquistou completamente e quem está me acompanhando, quem tem me acompanhado, sabe que eu tenho falado direto. Looks da semana, favoritos, eu só tenho falado disso. A tendência old money, a estética old money, o que é, como você usar, o que vai comunicar e por aí vai, você vai saber aqui nesse vídeo. Então eu vou te falar tudo porque que essa estética conquistou tanto o meu coração. Então vamos lá, vamos começar o que é a estética old money, dinheiro velho. Então é basicamente aquela estética dos herdeiros dos anos 10, 20, então 1910, 1920. Era aquela época em que os herdeiros ganhavam dinheiro, eles não tinham que trabalhar para aquilo. Os famosos riquinhos ali, patricinhas de Beverly Hills, quem assistiu Gossip Girls, Blair Wardoff usava muito esse tipo de estética, né? Que não deixava de ser uma herdeira, não trabalhava, aquela vida maravilhosa, que todo mundo pediu adeus, mas que nem todo mundo foi contemplado com ela, não é mesmo? O que a gente vai poder ver nessa estética, né? Naquela época, os herdeiros, principalmente da Europa, tá? Naquela época, os herdeiros, as pessoas ricas, né? Aquelas pessoas abastadas, né? Que tinham nascido em berço de ouro, elas tinham, principalmente na Europa, por quê? É nesse lugar, nesse país que a gente vê muito essa questão de roupa colegial, da escola, toda bonitinha, engomadinha, naquele uniforme. Aqui no Brasil, pelo menos, não consigo nem lembrar de uma época em que a gente viu esse tipo de uniforme, né? Então, uma saia, liçadinha, que a gente começa a ver agora, tá? Talvez lá atrás, 1910, 1920, sim. Mas na Europa, a gente vê isso até hoje, né? A gente, tanto que a gente viu a estética lá no Gossip Girl, que estava passando agora, nos anos 2000, então a gente vê essa estética nessa, atualmente, assim, com atualidade nesse país. Óbvio que 1910, 1920, com certeza deveria ter, tá? Porque naquela época, a mulher nem usava calça, enfim, tinha todo esse rolê ali, que a gente sabe que foi conquistado com o passar dos anos aí, pra gente poder se libertar de vários paradigmas que tinham aí com as mulheres. Então, é muito daquela estética de pulloverzinho, de blazerzinho, o tweed, a saia pliçada mais curtinha, né? Também tem muito da estética dos esportes riquinhos, né? Dos ricos. Então, quais eram aqueles esportes? Hipismo e tênis. Então, a gente vai ver muito dessa estética também. Então, a calça skinny com uma bota montaria e uma camisa polo. Inclusive, até hoje, se você for ver lá, né? Na Europa, o pessoal da monarquia, enfim, Kate Middleton, quando ela tá fazendo hipismo, ela está exatamente com essa estética, né? Quando eles vão lá pras partidas de tênis, também tem muita gente que usa essa estética old money com também uma polo, uma saia mais curtinha, com tênis também. Então, isso é muito dessa estética. Patricinhas de Beverly Hills também, né? Então, quando a gente vê aquelas saias mais curtinhas com xadrez, os pullovers, né? A meia calça, tipo sete oitavos ou meia calça mesmo. É uma estética que entra muito. É tudo bem dessa fase, dessa época, dessa galera. Sempre nesse estilo aí da galerinha rica, herdeira, né? Que tá aí na vida a passeio, mas muito lindo e muito estiloso. Ela é uma estética, gente, a gente não pode deixar de falar aqui. A moda é cíclica, ou seja, não tem nenhuma unidade nessa estética, entendeu? Ela nada mais é do que a estética prippy. Antigamente, a gente chamava de prippy, tá? Ela já é um estilo, inclusive, que eu já tinha selecionado entre mais de 20 estilos aí, que eu já tenho anotados aí no meu material, que existem da mistura dos sete estilos universais, né? O prippy, ele é a mistura de um estilo clássico, com um toque do romântico, e pra mim ainda tem um toque ali meio boyish, né? Um negócio meio masculino. Sapatos, por exemplo, que é uma coisa que eu amo dessa estética, que é essa mistura de elegante com uma coisa feminina, mas com um peso do masculino ou de uma bota. Então, tudo isso me encanta muito. Essa mistura, eu acho que faz muito sentido. Eu sempre gostei do estilo elegante, sempre gostei desse peso. Não sou muito apegada ao estilo romântico, porém, contudo, no entanto, nessa estética, eu acho que faz muito sentido, porque ele não é 100% romântico. 100% romântico, pra mim, não ajuda na comunicação que eu quero passar, até porque eu, naturalmente, já tenho bastante delicadeza, né? Então, é como se eu já tivesse bastante romantismo na minha imagem, então eu não preciso adicionar mais coisas. Mas pra trazer esse peso, pra trazer esse contraponto, eu amo, adoro. Então, ele tem essa mistura desses três estilos. Ele já existia com o nome Pripy. Então, agora, né, em 2022, ele veio com esse nome, a estética aí, Old Money. É a mesma coisa, sem novidade, sobre o sol, pra variar, porque, né, chega na altura do campeonato, gente, que não tem mais nada pra gente inventar. É o que tem, a gente só vai reciclando e vai trazendo outros nomes, pras peças de roupas, pras estéticas, pra moda e por aí vai, tá? Pra você que quer trazer essa estética pra sua vida, o que você precisa ter no seu guarda-roupa? Blazer, camisa, precisa, eu não sei se precisa, tá? Mas são coisas que vão te ajudar. Camisa polo, eu não tenho e uso, entendeu? Então, é só pra você entender que são algumas opções, você não precisa ter tudo, mas algumas opções dessas pra você poder fazer essa combinação. Camisa polo vai te ajudar bastante também. Pulloverzinhos, né? Colete, saia mais curta, tá? Nessa estética, a gente não vê saia mids ou saia longa, é saia mais curtinha mesmo, mini saia. Tanto das retas, quanto das plissadas, também fazem parte. Meia calça ou meia longa mesmo, se você puxar até o joelho. Sapatilhas, você vê também nessa estética, não é a parte que eu gosto. Mocassins, loafers, esses sapatos mais pesados, masculinos, mais, né, vindo do armário masculino, bem, entre aspas, né, hoje em dia isso não existe, vindo do armário masculino, super funciona. Então, aqui são peças que, se você tiver, você consegue montar essa estética, né? Então, eu fiz muito look, vou deixar alguns aqui pra vocês verem, eu fiz muito look de coletinho com saia e aí com bota ou com mocassin, um vestidinho, uma pegada blazer com mocassin ou com bota. Então, essa é uma estética que, desse estilo, eu gosto bastante, ou saia mais curtinha também com um tricô e a bota e o mocassin, tudo isso tem essa estética mais old money. Alguns tecidos também que vocês podem trazer, que fazem muito parte dessa estética. Tweed, né, tecidos naturais no geral, tá, porque vem daquela estética dos herdeiros, dos riquinhos, dos abastados. Então, tweed, né, vem muito inclusive lá do Chanel, que, enfim, se solidificou no blazer de tweed. Algodão, seda, linho, todos esses materiais são materiais legais pra você fazer essa estética também, além das modelagens que eu falei ali de alfaiataria, como blazer, camisa, né, o pullover não é muito da alfaiataria, não, o pullover ele é da alfaiataria, o Apollo, né, a camisa Apollo já não é muito, o pullover é, porque o pullover ele não deixa de ser um tricôzinho que você coloca por cima, né, então esse daí é. Colete também, pode perceber que muito tem dessa estética da alfaiataria, do clássico mesmo, né. Estampas, xadrez, pedepô, pedecoque, né, todos aqueles que parecem um xadrezinho ali, vai pra vocês que não conhecem, vai funcionar. Listras também é muito legal, então aquela pegada navy também super funciona, até a coloração do navy, né, branco, azul, vermelho, fica muito legal nessa estética também, mas essencialmente cores mais neutras, né, a gente não vai ver aquele, aquela cor dopamina, aquele estilo dopamina dentro do estilo old money, até porque tem a mistura do estilo clássico, o estilo clássico, não foi do estilo elegante contemporâneo, enfim, é o estilo clássico, o estilo clássico não traz cores, tá, isso não significa que a gente não pode trazer, não é mesmo? Eu mesma já fiz um look com essa estética old money com um tricô rosa, e é isso, o mundo que lute. Aí a gente vai adaptando também pro nosso estilo, pra aquilo que faz sentido pra gente, tá? A comunicação que você vai ter, assim, vou falar do look, dessa estética, mas a gente nunca pode esquecer que o mandorinha só não faz verão, a gente ainda tem que analisar o seu rostinho, né, a gente tem que ver sua coloração, tudo isso vai importar o seu contraste, tudo isso comunica na sua imagem, tá? Mas a estética em si, como ela tem o clássico misturado com o romântico, misturado com uma pegada mais moderna, digamos assim, eu vou colocar esse peso visual do dramático, a gente consegue até que um equilíbrio muito bom, porque a gente tem uma pegada mais séria com o feminino que é mais delicado, que traria mais leveza pra essa estética, pra esse estilo, mas a gente também tem o peso ali do sapato, a não ser, obviamente, você usar a sapatilha. Então, quanto mais você pesar nos elementos românticos, mais romântico vai ficar o seu estilo. Se você trouxer um laço no cabelo, uma tiara, que também entra, né, como acessórios, se você trouxer um laço de broche, por exemplo, também, num blazer, num casaco, também você vai estar adicionando mais elementos românticos, femininos. Tem problema? Não. Se pra você faz muito sentido essa feminilidade na sua imagem, você vai adicionando cada vez mais. Pra mim, não faz muito. Quando eu trago esses elementos, eu tenho que pesar mais. Não significa que eu não use, tá? Essa semana eu coloquei uma tiara, bem pra fazer essa pegada do estilo preppy. Coloquei uma tiara com um vestido meio blazer e uma sapatilha bico fino, com spikes e tal, eu tentei trazer uma coisa mais moderna. Então, você consegue sempre, gente, vocês sempre vão conseguir. Se o estilo faz sentido também, vocês não precisam abraçar tudo que a moda apresenta aí pra gente. A moda está aí pra mostrar as coisas, apresentar o que tá rolando no mundo. A gente pega aquilo que funciona pra gente, que faz sentido pra gente. Então, eu peguei essa estética pra mim, porque é uma estética que pra mim fez muito sentido. Mas eu vou adicionando também toques da Amanda. Então, eu vou trazer o colorido mesmo, que o colorido não faça super parte dessa estética. Ele não faz mesmo, tá? Não podemos esquecer que ele vem do clássico. O clássico não traz cores. Aí ele tem uns detalhes ali do romântico. Então, que vai ser essas fitas, tiaras, acessórios mais delicados, a própria sapatilha, a meia calça, que é extremamente feminino. Tudo isso que você vai trazer do feminino. E aí você vê se você quer quebrar tudo isso com um sapato, por exemplo, mais pesado, como uma bota, um loafer, um mocassin, tratorado até funciona também. Ou se você quer continuar nessa estética mais feminina e mais romântica, que também pode funcionar. E aí você coloca uma sapatilha, né? Afinal de contas, não é à toa que a sapatilha está voltando. Ou será que ela nunca desapareceu? Vamos fazer um vídeo a respeito disso também. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou apaixonada por essa estética. Eu gosto muito dessa mistura, porque o elegante sempre esteve na minha vida. O dramático é uma coisa que eu gosto também. E o romântico é uma coisa que eu nunca não gostei. Eu só não, pra mim, não funciona 100% romântico. Mas eu sempre gostei de um vestido de babadinho, com uma jaqueta de couro e um coturno. Eu acho que funciona demais. E essa estética não traz a jaqueta de couro e o coturno, mas traz uma outra opção com a mistura do clássico, que é um blazer de tweed, ou até mesmo um blazer, um colete. E trazer essa estética com um sapato pesado, que é uma coisa que eu gosto bastante. Agora, me diz aqui embaixo nos comentários. Você gosta dessa estética ou não faz muito seu estilo? Você vai usar também? Me diz aqui embaixo o que você está pretendendo comprar, se você vai usar, que eu vou adorar saber, tá bom? E me diz uma coisa também. Eu estou te influenciando, talvez, gostar dessa estética, ou realmente pra você. Não desce. Deixa aqui embaixo nos comentários, que eu adoro saber a opinião de vocês e ter essa troca com vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!